Criada através de uma lei municipal em 1991, a assistência judiciária do município reformulou as áreas de atendimento jurídico à população carente da cidade. A assistência judiciária atende a população nos casos que envolvem direito de família, direito consumidor, aqueles que tramitam perante o juizado especial em razão da demanda ali não são acolhidos. Essas questões de alvará judicial para registro de imóveis com menos de 125 metros. A advogada Michele, que é egressa do curso de Direito da Unifenas, está à frente do órgão e vem buscando melhorias nas áreas físicas e de estrutura para o atendimento à população. Embora seja um departamento que esteja até acolhedor, ele ainda é carente, porque nos faltam pequenas coisas, cadeiras para colocar na sala de conciliação, um pouco mais de computadores com scanner, já que hoje a demanda é eletrônica, a grande demanda, vara de família, processo eletrônico. Nós somos seis advogados, um estagiário, nós temos duas impressoras com scanner e um scanner de mesa. Então, quer dizer, embora a gente até gostaria que pudesse atender, mas às vezes, em razão dessa deficiência, falta. A assistência judiciária municipal está de novo endereço e conta com seis profissionais que vão atender a população carente da cidade. Somos todos responsáveis pelas causas que passam por nossas mãos. Hoje temos uma estagiária, no sétimo período, ainda providenciando o TOC. Em razão da questão do processo se tornar eletrônico, hoje nós reduzimos um pouco o atendimento para melhor atender a demanda na questão da vara de família, nessas questões do alvará judicial, que eu disse, na vara cível, bem como os processos em trâmite que a gente tem. Muitos processos em andamento ainda continuam sendo assistidos pelos profissionais da assistência judiciária. Vários deles chegam a tramitar mais de uma década para terem uma conclusão. E quem é atendido pela assistência, ressalta a relevância de mais este órgão para atender quem não possui condições financeiras para custear um processo na justiça. Me atenderam muito bem, né? Quando eu fui lá procurar eles, eles falaram que demorava um pouco, né? Porque tinha muito processo, mas o meu logo em seguida foi resolvido. Graças a Deus, todos os dois processos que eu tive com eles até hoje, foi resolvido em uma tranquilidade. Não demorou tanto. Eu não tenho o que reclamar deles, só tenho que falar muito bem deles. Eu penso que ainda vai melhorar muito do que já foi feito, né? E penso sim que é um órgão essencial à população ofenense, né? E de um trabalho muito relevante. E nós somos uma equipe aqui feliz. Graças a Deus, as pessoas que aqui trabalham são pessoas competentes. E que zelam pelo outro. Porque antes de qualquer coisa a gente mexe com o ser humano. E o ser humano precisa de cuidado. E o processo envolve, né? O milíndre do ser humano. A assistência Judiciária Municipal está localizada na Rua Marcial Júnior, 88, horário de atendimento à população, às quartas e quintas-feiras, das 13h às 17h. Telefone de contato 36981395.